Aí eu quero saber, você com uma das figuras que o Brasil mais adora, um dos maiores craques da nossa história, que você finalmente pôde declarar sua paixão por ele, pelo clube Flamengo, Zico, cara. Zico. Que coisa espetacular, né? Ídolo da minha vida, Otá. Ídolo da minha vida, porque peguei o Zico juvenil, assim, começando, eu ia com meu pai em tudo que é jogo do Flamengo e tal, e vi o Zico ali na época, os júniores, que chamavam juvenis, faziam a preliminar, né? Então ia jogar Flamengo e Fluminense. Então era Flamengo e Fluminense de jovens e depois o principal. E a gente chegava cedo pra ver, então a gente via a garotada, você conhecia bem os times juvenis, então eu via o Zico ali com 17 anos e tal, muito magrinho e depois entrando no time do Flamengo e tal, até me tornar repórter e entrevistar o Zico várias vezes, como jogador ainda e depois como uma celebridade do futebol. Mas até hoje, cara, quando eu encontro o Zico, sabe? Não sei se você tem isso com alguém, algum ator, alguém que você tem muita admiração, assim, você bate assim... Eu tive isso com o Silvio, recentemente, foi pra mim, foi uma... Imagino, imagino. Eu fiquei em estado de choque pela primeira vez, eu fiquei tímido, fiquei quieto e quase chorei no palco com ele. Tem pessoas que parece que tem uma aura, né? Tem uma coisa... Isso é uma inspiração, né? Pra gente, de certa maneira, pra mim como comunicador, o Silvio era matriz, é matriz de trabalho. Sim, sim. É de olhar, eu abri o programa falando de uma referência do Silvio. Aquilo é perfeito, aquilo que você falou, exatamente, é uma técnica que o Silvio usava maravilhosa, né? Usa, né? Maravilhosa. Que é falar pro povo como um todo, né? Então, quando você encontra o Zico, você fica nervoso. Eu fico. Então, Zico, vem pra cá, vem pra cá. Não, vem pra cá, não. Zico, entra aí, entra em campo. Olá, grande Tino Marcos. Que bom poder enviar uma mensagem pra você. Parabéns aí pela sua história, pela tua carreira. Eu, foi pouco tempo, era mais treinador do que jogador quando que você começou a trabalhar, mas mesmo assim fizemos grandes entrevistas, né? E você é um cara sensacional, que tem certeza daqueles que todo mundo gosta. E feliz de ver você bem, satisfeito com a decisão que você tomou. E agora, tá ao contrário, né? Todo mundo quer fazer entrevista com você. E o Otaviano, grande abraço pro Otaviano, né? Sucesso pra ele aí nessa empreitada. Só queria te agradecer mesmo. Muito obrigado pelo carinho, né? Porque você sempre me elogiando aí, flamenguista. E eu já sabia, mas a gente fica na nossa. Também por você sempre dizer que eu sou teu ídolo. Então, grande abraço, meu camarada. Fica com Deus, saúde e vamos em frente. Oh, meu Deus do céu. É, gente. Obrigado, Zico. Um beijo pra você, querido amigo. Obrigado. Sou teu ídolo, ele disse. Você ouviu essa frase? Sim. Nossa, e é muito, viu? Ele é meu ídolo mesmo. Uau. Um beijo pra você.